Então vamos falar dessa magnífica oportunidade que nós já estamos esperando aí ansiosamente. Vamos falar da oportunidade 5 estrelas chamada Black Dever. Tudo que nós estamos presenciando está entrando num timing perfeito no mercado. Essa é uma possibilidade que de fato não poderia chegar em melhor momento. É um momento que o marketing de rede precisa de uma empresa sustentável, de uma empresa que passe realmente confiança para todos nós e uma empresa de marketing multinível legítimo que explora esse mercado milionário que é o marketing de rede. Então a Black Dever está chegando num momento único. É uma empresa única com um projeto extremamente sustentável e um projeto social chamado Projeto Belief, que nós iremos falar também. Bem como produtos exclusivos, produtos e serviços premium que ela vai trazer para o mercado que vai nos colocar em condições de poder usufruir produtos que de outra forma não usufruiríamos. E vamos falar, é claro, do plano de marketing mais generoso que existe hoje no mercado. Vamos falar da empresa que mais paga no mundo hoje. Está certo? Então essas são as 5 estrelas do nosso projeto da Black Dever. Vamos apresentar uma a uma hoje para vocês. Como eu mencionei, o marketing de rede é uma indústria bilionária. Hoje já movimenta por volta de 200 bilhões ao redor do mundo. Estados Unidos é o berço, basicamente, de todas as empresas de marketing multinível. Praticamente 97% das empresas de venda direta que surgem nos Estados Unidos atuam nesse segmento de marketing de rede. Como se sabe, nem toda venda direta é marketing de rede. Então os Estados Unidos, basicamente, quase 100% das empresas de venda direta que hoje acessam o mercado norte-americano, trabalham com marketing multinível, trabalham com marketing de rede. E o que é interessante é que a Black Dever está entrando no mercado também bilionário, num outro mercado bilionário que é o financeiro. Vamos entrar firme nesse mercado com cartão de crédito pré-pago, que hoje é um produto também que já está na casa dos 200 bilhões ao redor do mundo em termos de movimentação. E aqui no Brasil, tanto marketing de rede quanto a parte financeira está em ascensão. Apenas 10% das empresas que surgem hoje no Brasil de venda direta trabalham com marketing de rede. E o Brasil está movimentando, por enquanto, entre aspas, apenas 18 bilhões. Apenas, em termos de mercado de cartão de crédito pré-pago. Mas estima-se aí que isso aumente até 2020 para 70 bilhões. Já não é pouco, 18 bilhões. Então imagina um mercado gigantesco como esse. Certamente muitas empresas estão abrindo os olhos para esse mercado de cartão de crédito pré-pago. Já viam que há uma dificuldade das pessoas de terem acesso a serviços financeiros, de terem o seu próprio cartão de crédito para poder comprar. E certamente muitos bancos, empresas de telefonia, empresas concorrentes já abriram os olhos para esse mercado porque sabem que realmente é um mercado promissor e um mercado extremamente lucrativo. Nós vamos falar um pouco disso. Mas antes de dizer para vocês que a Black Dever é uma empresa brasileiríssima, 100% brasileira, fundada em Uberlândia, Minas Gerais. Foi fundada agora, recentemente, em abril. E está voltada para o desenvolvimento de produtos e serviços premium. A missão dela é trazer para todas as pessoas vantagens que nenhuma outra empresa traz. Tanto em termos de serviço, quanto em termos de produtos também. A gestão da Black Dever hoje está a cargo do João Batista Marcucci, que é o presidente executivo da empresa. Está sempre com a gente aqui nas conferências. Daqui a pouco também vai estar. O Rogério Alves, que é o CEO, presidente fundador também. Essas são as pessoas que realmente estão colocando o projeto para fluir. São as pessoas que estão se expondo. E são as pessoas que realmente estão dando a cara a tapa em relação a esse projeto para que possa dar um pouco mais de credibilidade e confiança. Hoje nós estamos falando de um pré-market, de um lançamento da Black Dever a nível nacional. Todo o projeto da empresa é voltado para uma sustentabilidade, primeiro, no mercado nacional. Fique por volta de três, quatro meses em relação ao mercado nacional, se estruturando no mercado nacional. para que depois possa se expandir, para que depois possa ir para outros mercados, tanto Portugal, Espanha, tanto na Europa, quanto em outros países também, de outros continentes. Mas o fato é que a Black Dever tem um projeto de Marte para não ficar simplesmente a nível nacional. E vocês vão entender por que essa empresa tem todo um suporte, toda uma estrutura para que esse lançamento não fique simplesmente por aqui, mas que saia do Brasil para o mundo. Está certo? Então você que está aproveitando, você que está aproveitando essa oportunidade, que está conhecendo essa oportunidade agora no Brasil, não perca tempo, garanta a sua posição, procure a pessoa que te chamou para essa conferência, que te convidou para estar aqui. Não perca tempo em se cadastrar, porque isso realmente é um projeto que vai decolar. A Black Dever tem programas de investimento em mídia nacional e internacional. O que isso significa, pessoal? Que nós ainda veremos muito o nome da Black Dever na mídia, ouviremos falar muito da Black Dever na mídia, porque a empresa visa se estruturar em empresas que já são um sucesso, visa se espelhar em empresas que já são um sucesso a nível mundial, a nível nacional e internacional, como a Coca-Cola, que investe muito em mídia. Aqui no Brasil, se eu fizesse uma pergunta para vocês, quem vocês acham que está no topo da divulgação na mídia, aqui no Brasil? Libera o chat para mim, Fogo Tiago, deixa eu ver se eu consigo observar aqui as respostas do pessoal. Chuta aí para mim, quem vocês acham que está no topo de investimento na mídia nacional? Quem mais investe em propaganda hoje no Brasil? Diz aí para mim, vamos ver quem consegue acertar. Não vale no Google, tá? Deixa eu ver se eu consigo visualizar aqui. É, o chat, o chat, ele realmente, ele está de mal comigo. Impressionante. Minimizei aqui a tela para ver se eu consegui enxergar as respostas de vocês, mas está difícil. É, o chat, o chat, o chat, ele realmente, ele está, ele está de mal comigo. Ah, tá, agora apareceu. Agora apareceu. Coca-Cola, Polishop, Casas Bahia, Ambev, Ambev, Ricardo Eletro, Nike, Nacional, pessoal. Alguém disse aí das operadoras, o governo, operadoras, teve um que colocou ali como Copa do Mundo. Maravilha. Pessoal, é o seguinte, por que eu fiz essa pergunta para vocês? Porque essas perguntas, aliás, essas respostas que vocês deram, é porque é o primeiro nome que vem na cabeça de vocês quando se fala em propaganda, quando se fala em mídia. Um abraço, pessoal de Barreiras, na Bahia. Sejam bem-vindos. Quando se fala nessas empresas, quando se fala em mídia, essas empresas que vocês colocaram, é a primeira empresa que vem na cabeça de vocês. Acertou quem disse Casas Bahia. Casas Bahia investe mais aí de um milhão tranquilo em termos de marketing. Entendeu? E é uma empresa que está sempre na mídia, é uma empresa que está sempre sendo lembrada, porque ela sempre está sendo vista. Vira e mexe, a gente vê uma propaganda, alguns booms, né? de propagandas das Casas Bahia e isso certamente torna a marca muito mais forte, torna a marca muito mais presente, mais consolidada, mais visível. Então, a Black Dever, ela vai fazer isso, pessoal. Ela vai investir em programas de mídia, né? Tanto em peça quanto TV aberta, né? Canais de TV aberta, para que nós possamos ter uma... Para que nós possamos ter uma visualização melhor, né? Para que a marca realmente esteja consolidada. Então, é isso que a Black Dever vai fazer. Ela vai imitar essas empresas que já têm uma mídia muito forte, que já investe muito em propaganda, justamente para que ela tenha a marca dela consolidada. Eu vou... Eu vou colocar aqui em tela cheia novamente, tá, pessoal? Ok, então, por toda essa projeção na mídia que a Black Dever pretende fazer, justamente nós vamos ter uma empresa, onde nós vamos poder repassar para as pessoas isso, uma credibilidade maior, quem sabe mostrar para as pessoas uma revista, mostrar para vocês um programa de televisão. Isso realmente traz muita credibilidade para as pessoas, para mostrar que a Black Dever vem no mercado para ficar realmente. E hoje, é a única empresa no mundo a repassar mais de 69% do seu faturamento em bônus para os seus distribuidores. Então, é um conceito muito forte, né? Esse e-commerce, o financeiro e o marketing de rede juntos. Muitos vão dar uma lucratividade muito grande para a empresa, vão dar uma rentabilidade muito grande para a empresa e vai fazer com que ela invista muito em programas de mídia. E também, a questão de... E também a questão de tudo ser terceirizado hoje na Black Dever, o custo operacional da Black Dever é muito baixo, e isso faz com que ela passe uma porcentagem muito maior para os seus distribuidores. Tá certo? Então, esses serão os programas de investimento da Black Dever na mídia, tanto nacional quanto internacional. A Black Dever também tem um... Tem um programa que vai investir no lado social, vai investir nas pessoas, nas pessoas mais necessitadas, que é o projeto Believe. É um projeto apaixonante, inspirado na essência de abençoar vidas, justamente porque nós, juntos, todos os distribuidores, todas as pessoas que trabalharem em prol dessa empresa, vão poder dar um suporte maior, vão poder dar uma ajuda maior para as pessoas que estão necessitando. Então, a Black Dever tem esse lado muito bacana, que é o lado social, de ajudar as pessoas que realmente estão precisando. De início, a empresa vai focar em órgãos que já estão abertos, entidades que já estão trabalhando com projetos sociais, e depois vai ter o seu próprio projeto social chamado Acredite, o projeto Believe, que certamente vai mudar muitas vidas com a nossa ajuda. Quais são os produtos e serviços da Black Dever? O carro-chefe, o produto que vai abrir todas as oportunidades para nós, que toda a oportunidade de marketing gira em torno do Guilty Plus Card, que é um cartão de crédito pré-pago, bandeira Mastercard. Não apenas mais um cartão de crédito que está entrando no mercado, mas o cartão de crédito, por todos os benefícios e vantagens que ele vai trazer, a gente vai falar já já dele. Um outro produto que vai ser lançado agora no segundo semestre, o Play Energy, é um energético, a base de açaí, frutado, diferente do que tem hoje no mercado nacional, apesar disso já ser explorado lá fora. Mas o Play Energy vai trazer um novo conceito para o mercado energético, que também aqui no Brasil já é um mercado bilionário, desde 2011. Então, certamente teremos produtos que têm um mercado muito fértil aqui no Brasil. E a Outlet é um conceito de e-commerce inovador, porque a Outlet já existe no mercado tradicional. Vamos falar um pouquinho mais a respeito de Outlet também daqui a pouco. Vamos ver que vai ser um lançamento também para o segundo semestre. Mas da forma como a Black Dever está lançando, é inovador, é inédito e certamente vai trazer uma sustentabilidade muito forte para essa empresa. O cartão de crédito Guilty Plus Card é um cartão premium, um cartão daqueles que se fosse um cartão de crédito tradicional, você teria que ter uma renda razoavelmente elevada para conseguir. Um cartão de crédito que vem na caixa, tudo bonitinho, como se fosse um presente mesmo, algo que não é todo dia que se alcança. E ele é um produto exclusivo, porque ele vai trazer 10 vantagens que nenhum outro cartão de crédito no mercado tradicional traz. Quais são as vantagens exclusivas que o Guilty Plus Card traz? Quais são alguns benefícios que nenhum outro cartão de crédito no mercado vai trazer? O primeiro deles é que você não precisa ter conta em banco para ter um Guilty Plus Card. Basta ter um CPF válido, não interessa se você tem problemas com a justiça, não interessa se você tem problemas com inadimplência, enfim, se você está passando por algum problema que não te permite acesso a serviço financeiro. Mesmo que você tenha esses problemas, você pode ter o seu cartão Guilty Plus Card, Bandeira Mastercard, o seu próprio cartão de crédito para efeito para compras. Basta ter um CPF válido. Certo? Já que é Bandeira Mastercard, você vai ter mais de um milhão de estabelecimentos que aceitam esse cartão no Brasil. Então, qualquer estabelecimento que passe a Bandeira Mastercard, que seja na maquininha Sierra da Rede Car, você vai poder comprar também com esse cartão. É o primeiro cartão de crédito pré-pago do mundo com dois programas de fidelidade exclusivo. Ou seja, nenhum outro cartão vai conseguir chegar perto, pelo menos por enquanto, das vantagens que o Guilty Plus Card vai trazer para o mercado. Porque além de você ter o programa Surpreenda Mastercard, o que é o Surpreenda Mastercard? É um programa fantástico, onde qualquer compra que você faz em um estabelecimento Mastercard, você vai ganhando pontos. E a cada compra que você efetua, você ganha pontos. Então, a partir de cinco pontos, independentemente do valor da compra que você fez, você já pode ir no site do Surpreenda Mastercard, pode fazer a compra nos sites parceiros, e aí você ganha um outro produto, igual ao que você comprou. Paga um, leva dois. Então, é fantástico o programa Surpreenda Mastercard. Vai ter um outro programa de fidelidade, que é o Guilty Plus Fidelity. Toda vez que você recarregar o cartão, você também vai ganhar uma bonificação, vai ganhar pontuação. Então, hoje no mercado, gente, é zero a possibilidade de existir um cartão de crédito pré-pago como esse, que te paga tanto quanto você gasta, que te bonifica tanto quanto você gasta, quando você também efetua recargas no cartão. Isso não existe no mercado, e tampouco vai existir nos próximos anos. Pode ficar tranquilo em relação a isso. Então, por isso que é um produto premium, por isso que é um produto com vantagem exclusiva. Um outro produto de você ter o cartão Guilty Plus Card, um outro benefício, melhor dizendo, é que ele vai promover o uso consciente do dinheiro. Você só vai gastar aquilo que você recarregou no cartão. Está certo? Então, você vai poder entrar no sistema, vai poder emitir o boleto, vai poder colocar no cartão o valor que você deseja para efetuar compras depois. O mesmo procedimento que você efetua no celular pré-pago, onde você primeiro paga para depois utilizar, você também utilizará o mesmo sistema que no Guilty Plus Card. Você primeiro fará o depósito, ou pagará de fato o boleto em uma agência bancária, vai poder levar o seu cartão em uma agência bancária e efetuar o depósito do dinheiro que você necessita, de crédito nesse cartão, para só depois gastar aquele dinheiro. Ou seja, o risco de inadimplência é zero. Isso faz com que você se eduque financeiramente e só gaste aquilo que realmente conquistou financeiramente. Que não fique dependendo do crédito da operadora para ficar depois pagando juros, taxas abusivas que muitas operadoras de cartão de crédito cobram. Então, com o cartão de crédito pré-pago, você fica livre disso. Tanto é que muitos pais já apresenteiam seus filhos para pagar a mesada. Muitas empresas hoje, para evitar até o risco de ficar andando com dinheiro por aí, já estão pagando seus salários em cartão de crédito pré-pago. 55% hoje dos brasileiros recebem os seus salários em forma de dinheiro ainda, em dinheiro vivo. Isso traz riscos. Isso traz riscos para as pessoas e certamente é muito mais prático. Você ter um cartão ali é muito mais seguro, vai ter senha. Você vai poder utilizar o seu dinheiro de uma forma muito mais consciente do que usaria se fosse, às vezes, em cédula. Então, de fato, o cartão abre um leque muito grande de vantagens e benefícios que você vai poder desfrutar. Então, você não corre risco de imposto e descontos indesejados. A mensalidade do Get Plus Card é R$ 9,90, que vai ser totalmente revertido em benefícios para você. A gente vai falar já já aqui no final. Vai encontrar desconto de até 70% em produtos de primeira necessidade que já existem no mercado. Ou seja, se você tem necessidade de comprar um produto todo mês, então vai encontrar na Outlet, vai encontrar, graças ao Get Plus Card, vai ter a opção de comprar esse mesmo produto com até 70% de desconto. Então, quem não vai querer uma vantagem como essa? Quem não vai querer um benefício como esse? Então, de fato, é um cartão que vai chamar muita atenção das pessoas porque é só ele que vai abrir essa oportunidade para todo mundo. Sem contar que você vai conseguir fazer compras pela internet. Então, se você já tem o hábito de fazer suas compras pela internet, você vai poder efetuar compras pela internet com o Get Plus Card, coisa que você não conseguiria com o cartão de débito normal. E vai ganhar pontos em dobro, como eu já mencionei. Tanto no Surpreenda Mastercard, quando você compra, quanto também no programa de exclusivo, Guia de Plus Card da Black Debra, que é quando você recarregar o cartão. E aí, se você paga a mensalidade dele de R$ 9,90, que é uma mensalidade opcional, você recebe, em contrapartida, R$ 50,00 em créditos todo mês para comprar dentro da loja. Então, é um benefício estupendo, pessoal. É muito melhor você pagar uma mensalidade de R$ 9,90 para ter R$ 50,00 do que não pagar, sabendo que a mensalidade só vai ser descontada, e ela só vai ser debitada do seu cartão, caso ele tenha os fundos necessários. Está certo? A Outlet é um serviço criado pela Black Debra, é uma inovação, porque a Outlet já existe no mercado tradicional, mas não em forma de e-commerce, que é como a Black Debra quer explorar esse mercado. Trazer produtos direto do fabricante para o consumidor final. Então, com isso, como ele não passa por atravessadores, não passa por distribuidores, não passa por atacadistas, há uma queda muito grande nos valores dos produtos. E é isso que a Black Debra vai trazer. Trazer uma Outlet onde te propicia até 70% de desconto no produto para o cliente final. Lembrando que todos os produtos da Outlet serão produtos de serviços premium, exclusivos, que você não vai encontrar aí fora, porque vão ser parcerias desenvolvidas para que a marca da Black Debra possa estar em evidência. Está certo? Então, a Black Debra vai fechar parcerias, está fechando parcerias com algumas empresas para trazer produtos exclusivos de marca própria para dentro da Outlet, com até essa percentagem de desconto já mencionado. Os próximos lançamentos serão a linha de bebidas e a agência de turismo, onde você vai poder, quem sabe, conseguir realizar o teu sonho de viajar e ir pelo Brasil afora, às vezes fazer viagem internacional a um preço módico, a um preço acessível. Então, a Black Debra vai ter a sua própria agência de turismo dentro da Outlet, com preços muito candidativos para que você possa, enfim, não só realizar o teu sonho de ter uma viagem, mas utilizar de outros produtos que hoje estão muito longe da tua realidade e que na loja, dentro da Outlet, vão ter uma percentagem, uma margem muito grande de desconto. Está certo? O BLK Bank também é uma inovação, também vai trazer... também é uma inovação, também vai trazer muita novidade em relação a esse mercado financeiro. Por quê? Porque ele vai trazer algo que não existe no mercado tradicional, que é um banco que te paga comissões todas as vezes que você traz um cliente para o banco. Está certo? Então, o BLK Bank é uma parceria da Black Debra desenvolvida com um banco internacional. Todo o portfólio de produtos e serviços da Black Debra vai ser administrado por essa parceria. Então, é como se fosse uma joint venture. Duas marcas se unirão a favor de uma nova entrada no mercado. Então, pessoal, vocês conseguem imaginar milhões de clientes tendo acesso a esse portfólio de produtos e serviços desse banco, com conta corrente, com conta poupança, com seus próprios talões de cheque. Você consegue imaginar você ganhando comissões de todas essas pessoas que adentram para esse banco comercial? Essa é a ideia do banco. Está certo? A Black Debra está correndo atrás de todas as exigências do Banco Central para que tudo ocorra de acordo com o esperado e para que esse banco possa ser uma realidade dentro dos próximos meses. Então, de fato, o BLK Bank vai ser uma inovação e, de fato, todos nós teremos um benefício exclusivo por participar do primeiro banco comercial do mundo. Vamos passar para o plano de marcha? Eu só vou beber uma aguinha aqui, que minha garganta hoje está terrível. E a gente vai falar um pouquinho sobre o plano de remuneração, como a gente consegue ganhar dinheiro com a Black Debra. Então, vamos nós. Sala lotada e um monte de gente querendo entrar. Estou vendo aqui que um monte de gente não está conseguindo mais acessar a sala. É isso aí, pessoal. É complicado hoje. Realmente, muita gente querendo saber das novidades, querendo saber da data oficial de lançamento. E, realmente, para que uma entrar, outra tem que sair. Então, algumas, infelizmente, estão sendo barradas aqui na sala. Vamos continuar. Pessoal, a Black Debra está oferecendo uma parceria empresarial onde, basicamente, 95% das responsabilidades, das responsabilidades vão ficar a critério delas, vão ficar de acordo com o que a Black Debra estipular, que é a administração e contabilidade do negócio. A logística é por conta da Black Debra. Você vai ter um escritório virtual, onde você vai poder ter acesso a treinamentos, onde você vai poder visualizar toda a tua rede, onde você vai poder visualizar toda a tua rede, onde você vai poder prospectar outras pessoas também. Enfim, vai te dar a produção de produtos e serviços, os pagamentos de comissões semanais, é a critério da Black Debra. Todos os eventos e treinamentos para você se capacitar, para capacitar outras pessoas também. Tudo a critério da Black Debra. Então, nós só entraremos com a questão de compartilhamento dos produtos e serviços para fortalecer a marca e seremos remunerados, seremos comissionados por isso. Então, basicamente, todo o negócio é por conta da Black Debra. Nós entraremos com uma pequena fatia, uma pequena ajuda, mas que vocês vão ver a partir de agora, vai nos dar uma rentabilidade muito interessante para o resto da vida. Então, são basicamente 10 formas de ganho. 9 formas de ganho, melhor dizendo, nós vamos falar de algumas delas hoje, vamos pormenorizar algumas delas. Primeiramente, vamos entender a questão do sistema. Como é que funciona o sistema? Um minutinho só, pessoal. Vamos lá. Como é que funciona o sistema? Todo o sistema da Black Debra, ele gera em torno de pontos, tá, pessoal? Então, quanto mais pontos nós tivermos, quanto mais pontos nós tivermos na nossa organização, nas nossas duas organizações, perna esquerda, perna direita, tá? Maiores serão os benefícios, porque são esses pontos que vão gerar dinheiro, são esses pontos que vão gerar viragens exclusivas e são esses pontos que vão gerar premiações distintas, tá? Então, preste atenção à sua pontuação, à possibilidade de ganhos que você vai ter, mas tudo vai ser baseado em pontuação. Por exemplo, o pacote Green vai te gerar 300 pontos, tá certo? O pacote Green vai custar 600 reais e vai te gerar 300 pontos. O pacote Blue vai custar 2,950 e vai te gerar 1.000 pontos. E o pacote Black vai custar 9,950 e vai te gerar 3.000 pontos. Então, raciocinando dessa forma, pessoal, é muito melhor às vezes você ter uma pessoa só com pacote Blue na tua organização do que ter 3 com pacote Green, porque 3 com pacote Green vai me dar 900 pontos, enquanto que uma só com pacote Blue já gera 1.000 pontos. Então, é só para vocês entenderem direitinho que não me interessa necessariamente a quantidade de pessoas, mas a quantidade de pontos que eu vou ter no sistema abaixo de mim, na minha organização, tá certo? É isso que me interessa e é isso que, de fato, vai gerar toda a bonificação e a pontuação que eu preciso para colocar dinheiro no bolso, ok? O primeiro bônus é o bônus de venda direta. É aquele bônus que você ganha toda vez que você faz uma venda diretamente para uma pessoa. O cartão vai custar para você, vai sair a 60 reais, tá certo? O cartão vai sair a 60 reais para você, você vai vender a 100 reais e vai ter um lucro de 40% em cima disso daí. Por quê? Porque quando você adquire um pacote executivo, você, na verdade, está adquirindo um combo de produtos. Então, o dinheiro volta para você em forma de produto, tá certo? Não é simplesmente um investimento onde você coloca lá o dinheiro e espera aquilo rentabilizar, sem fazer nada. Então, aqui você compra um pacote de serviços, um pacote executivo, melhor dizendo que você tem um pacote de produtos e ganha tudo de volta em produto. Qual que é o produto? É o Guild Plus Card da Black Dever, tá? Então, se você entra pelo pacote Green, você vai receber 10 cartões na tua casa, na caixa, como eu mostrei no slide anterior, certo? Então, paga 600, recebe 10 cartões. Entrou pelo Blue, paga 2,950, vai receber 50 cartões em casa. E o pacote Black vai te gerar 150 cartões. Vai pagar 9,950 e vai receber na tua casa 150 cartões. E aí, a tua estratégia de marketing que manda. Se você acatar a sugestão da empresa e vender cada cartão a 100 reais, você vai ter essa margem de lucro aproximadamente. Tá certo? Esse é o bônus de venda direto. Mas o fato é que toda vez que você passar um cartão para frente, o negócio fica interessante para você e para a empresa. Porque as pessoas só terão acesso aos produtos com desconto na Outlet se elas tiverem o Guild Plus Card. Caso contrário, nada é feito. E cada Guild Plus Card que for para a rua, que for para a mão das pessoas, é mais um cliente que a Black Dever está trazendo. Você está trazendo para a Black Dever, melhor dizendo. Então, com isso, nós largamos a base de clientes e fazemos dessa empresa a empresa mais sustentável do mercado. E uma empresa legítima de marketing de rede. Porque aí a venda direta vai estar sendo exposta para as pessoas. As pessoas vão ter um produto. Um produto mercado financeiro, que é um produto milionário nas mãos. Então, é por isso que é importante você ter a tua estratégia de marketing montada, já saber exatamente para quem você vai vender, se não vai vender, por quanto você vai vender, para quem você vai vender, para quem você vai repassar. Se quiser dar de presente, não tem problema. Está certo? O importante é que você tenha uma estratégia de marketing válida para que o produto realmente possa ser valorizado da forma como tem que ser. Já que é um produto Mastercard e que, ao adquirir um cartão, a pessoa já vai ter R$100 de crédito para gastar na Outlet. Não esqueça disso. Cada cartão, ao ser ativado, já vem com R$100 de crédito para a pessoa poder gastar na Outlet. Então, de fato, não é um produto como o outro qualquer. O bônus de início rápido é um bônus que você vai ganhar toda vez que você convida uma pessoa para um negócio, que ela entra para o negócio por meio do teu ID. Então, toda vez que você cadastra diretamente uma pessoa no sistema, você recebe uma comissão por isso. Está certo? Então, se você cadastrou um Green, você vai receber R$100 de comissão. Cadastrou um Glue, R$200 de comissão de cara. E se você cadastrar um Black, você vai receber R$600 de comissão de cara. Então, dessa forma, se você conseguir indicar 10 Glue, você já recebe R$200 vezes 10, que já faz um total de R$2.000. Então, isso só de bônus de início rápido. Vamos para o bônus de marketing digital. O bônus de marketing digital traz um novo conceito dentro do mercado publicitário. Todo mundo sabe que propaganda dá dinheiro, gente. Se não, as empresas não investiriam tanto. Não é que a propaganda dê dinheiro. A propaganda dá visibilidade que dá lucro. Entendeu? Para a empresa. Então, as empresas sabem disso, investem muito em propaganda, investem muito no mercado publicitário para ter todo o retorno do investimento em termos de vendas. Então, esse é um outro pilar da Black Dever. A Black Dever vai te pagar para fazer propaganda para ela. Você vai entrar no mercado publicitário para promover a marca Black Dever, dos produtos e serviços da Black Dever. E toda vez que você entrar na internet para promover um produto ou um serviço da Black Dever, com apenas um minuto você vai fazer isso, a Black Dever vai te pagar por isso. Assim como ela vai pagar a mídia aberta, imagina aí 300 mil pessoas, 500 mil pessoas fazendo propaganda intensiva da Black Dever no site mais acessado do mundo, que é o Facebook. Então, primariamente, nós vamos primeiro fazer propaganda no Facebook. Depois, nós iremos expandir para outras áreas. Mas, hoje, o Facebook, por ter toda a quantidade de acessos que tem, a visibilidade que tem, se torna o terreno ideal para se fazer propagandas. Como é que a Black Dever vai te pagar por essas propagandas? Como é que funciona o bônus de marketing digital? Se você entrar pelo pacote Green, você não tem direito a receber esse bônus. Você não vai poder fazer campanhas publicitárias da Black Dever na mídia. Então, esse bônus é oferecido apenas para os pacotes Blue e Black. Se você entra pelo pacote Blue, você vai pagar 2,950 e a empresa vai te remunerar 500 BDU no final do mês depois de você promover as suas campanhas. De uma a duas campanhas, para não virar spam para o Facebook não começar a bloquear. Certo? Então, a empresa vai te pagar 500 BDU, unidade de bônus digital. Quanto que vale um BDU se você quiser sacar para a sua conta corrente? Para a sua conta poupança? Ou se você quiser colocar no cartão? Também você vai poder receber no Git Plus Card. Ele vai valer a cotação do mês. Está certo? Aí embaixo no slide, vocês podem ver a cotação do BDU para saque, que atualmente está em 1,93. Há sempre a ideia de que essa moeda, entre aspas, esse bônus se valorize. Porque à medida que as pessoas vão entrando mais nessa oportunidade, elas vão ter que comprar mais na loja. O lucro da empresa aumenta e, consequentemente, ela vai poder valorizar mais o BDU. Está certo? Mas, inicialmente, é esse cálculo que você vai fazer. Vai receber 500 BDU? Então, multiplica por 1,93. Então, se você quiser sacar, vai dar 965 reais. Por volta, né? De 965 reais. Já que o BDU, ele pode sofrer valorização todos os meses. Agora, se você quiser comprar vouchers, para comprar produtos, se você quiser vender os seus BDUs, outra pessoa comprar de você, ele vai valer 2 reais fixos. Está certo? Aí, 500 vezes 2, você já vai ter ali uma rentabilidade de mil reais fixos todos os meses. Já o pacote Black, que vale 9.950, ele vai te remunerar 1.500 BDU. 1.500 unidades de bônus digital. Também vai promover a mesma quantidade de campanhas e vai multiplicar por 1,93, que vai dar 2.895 ali todos os meses. Está certo? E, para compra, vai valer sempre 2 reais fixos e aí já perfaz um total de 3 mil todos os meses. Ok? Então, é assim que a empresa te remunera, tá, pessoal? Se for para sacar, para conta corrente, conta poupança ou para o cartão, vale a cotação. Se for para compra, em vouchers, sempre vai ser 2 reais fixos. Ok? Mas você quer mais, você vislumbra essa oportunidade da Black Devery como uma oportunidade que realmente pode fazer a diferença na tua vida. Você não quer ficar simplesmente no bônus de marketing digital. Então, o que você faz? Você começa a convidar pessoas visando os outros bônus. E a partir de agora, tudo começa a ficar muito interessante, porque a tua rentabilidade começa a duplicar, triplicar e começa a ficar fora de controle. Porque quando você começa a vislumbrar o bônus binário, você já vai receber a cada par de Green na tua organização, uma do lado esquerdo e um pacote do lado direito, 180 reais. A cada par de Blue, você vai receber 600 reais. E a cada par de Black, você vai receber 1.800 reais. Gente, então, para para pensar. Basta que um pacote Black entre na tua organização na esquerda e um entre na tua organização do lado direito. Está certo? Não importa se você trouxe, não importa se você conhece essas pessoas. Mesmo que ela venha para o derramamento, gerou um Black do lado esquerdo, gerou um Black do lado direito, você já vai ter essa remuneração. Então, é o binário que mais paga no mercado, é o binário mais agressivo. É por isso que a Black Dever realmente tem chamado a atenção de muitas pessoas que estão entrando em contato com essa oportunidade. Porque nenhuma empresa no mercado hoje paga tanto. Nenhuma empresa tem um bônus de binário tão agressivo quanto esse da Black Dever. Só para vocês terem uma ideia, como está aí no slide para vocês na tela, você vai ter duas equipes, pessoal. Para você ativar o teu binário, você precisa de pelo menos duas pessoas convidadas diretamente sobre o teu ID. Uma do lado esquerdo e uma do lado direito. A partir delas, as tuas equipes vão ser formadas. Então, todo o binário do mundo é assim. Você precisa de pelo menos duas pessoas cadastradas diretamente sobre o teu ID para ativar o teu ID. Está certo? Para ativar o teu bônus binário. Então, vamos supor que você convidou uma pessoa e ela resolveu adentrar essa oportunidade pelo pacote Black. Aí na tua perna esquerda. Como ela é Black, ela gera 3 mil pontos para você. Você concorda? Lembra que a gente falou lá da geração de pontos no funcionamento do sistema lá no início? Então, o pacote Black vai gerar 3 mil pontos para você. Como você convidou essa pessoa, ela entrou por meio do teu ID, ela é uma convidada direta, tua, você vai receber bônus de início rápido por ela. A empresa vai te pagar uma comissão por ela. Quanto que vale um Black? 600 reais. Está certo? E aí você continuou convidando e entrou um pacote Green ainda na tua esquerda. O pacote Green vai te gerar 300 pontos. Como essa pessoa foi convidada por você, vai te gerar 100 reais de comissão de bônus rápido. Então, só aí, pessoal. Só com duas pessoas que você chamou. Você conhece duas pessoas que se interessariam por essa proposta? Então, é esse o raciocínio que eu quero que você tenha. Duas pessoas. Uma se cadastrou pelo pacote Black e a outra se cadastrou pelo Green. Só aí já dá 700 reais de bônus de início rápido. Só aí já te dá 3.300 pontos na tua perna esquerda. Então, pessoal, é muito agressivo. É muito forte. Porque hoje a gente tem que labutar muito para conseguir colocar 700 reais no bolso no mercado formal. A gente trabalha intensamente para tentar colocar um salário desse no bolso. Tá, mas vamos para a perna direita. Para ativar o teu binário, você tem que colocar uma pessoa na tua perna direita. Porque lá na perna esquerda você já trabalhou. Já tem duas. Não só uma, mas duas. E aí você traz a primeira pessoa para a tua perna direita e ela entrou pelo pacote Blue. Quanto que te gera o pacote Blue? Mil pontos. Mas como você convidou pessoalmente essa pessoa, ela entrou pelo teu ID, ótimo. Bônus de início rápido para você de novo. Quanto que vale o Blue? 200 reais. Então, vamos somar? Só de início rápido aí você já tem 200 reais de comissão pelo Blue que entrou na tua perna direita. Na perna esquerda você tem 600 pelo Black e mais 100 pelo Green. Só de bônus de início rápido. Nós não estamos nem falando de bônus binário ainda. Só de início rápido você já tem 900 reais de comissões. Só aí. Mas tudo bem. Você não convidou mais ninguém ou simplesmente não conseguiu mais trazer ninguém para a tua organização. Pelo menos por enquanto. O fato é que você parou nessas três indicações. Mas aí o teu patrocinador jogou uma pessoa lá de cima da posição dele para cá, para a tua perna direita. E essa pessoa é um Blue. Ela vai gerar mil pontos para você. Embora você não tenha convidado, embora você não tenha gastado tua saliva com ela, ela vai te gerar bonificação. Então, esse que é o atrativo do bônus binário. Você trabalha, a tua equipe trabalha, o fato é que todo mundo se ajuda no bônus binário. Então, mesmo que você não tenha aptidão para convidar pessoas, a partir do momento que você convida umas duas ou três, você não sabe quem essas pessoas vão trazer. Então, maravilha. Ela caiu ali na tua perna direita. Te gerou mil pontos. Você não ganha bônus de início rápido. Porque você não convidou ela. Mas ela vai gerar pontos para ti. Tá certo? E aí, entra um pacote Green na perna esquerda dessa pessoa que está no topo da tua perna direita. Vai te gerar 300 pontos do mesmo jeito. Você não convidou. Não tem bônus de início rápido. Mas ela vai te gerar pontos. E aí, como que é calculado o bônus binário? Nós vamos pegar a pontuação da perna menor toda semana. Toda quinta-feira você vai poder receber essa grana. Vai poder receber esse comissionamento. Então, você vai poder pegar a pontuação da tua perna menor, que nesse caso é a perna direita. Certo? Você tem apenas 2.300 pontos na tua perna direita. E vai multiplicar por 30%. Então, 2.300 pontos vezes 30% vão me dar 690 BBU, que é a unidade de bônus Black Dever. Também vale 2 reais fixos. Viu, gente? Então, basta multiplicar 690 pontos por 2. Então, quanto que você vai ter de bônus binário naquela semana? 1.380. Naquela semana, gente. Tá certo? Então, toda quinta-feira, se você tiver esse mesmo desenvolvimento, você vai poder sacar esse bônus semanalmente. E aí, juntando com os 900 que você fez por ter convidado 3 pessoas, 900 mais 1.380, só aí já dá 2.280. Então, gente, é muito forte. Basta você sair da casinha um pouquinho, poder vislumbrar, além do horizonte do bônus de março digital, que é muito cômodo, né? Basta você fazer uma propaganda ali que tá valendo. Aqui, com um pouquinho de trabalho, você vai ter em qualquer outro mercado. Um pouquinho de trabalho, convidando 3 pessoas, e essas 3 pessoas chamando 2, você vai ter 2.280 reais para sacar. Então, é por isso que a gente fala que o bônus binário é realmente agressivo e, a partir de agora, seus ganhos realmente começam a ficar fora de controle. Tá certo? Então, esse é o bônus binário. Só lembrando, deixa eu voltar aqui para o slide anterior, falar rapidamente. Os bônus que você tem na tua perna esquerda eram maiores, a pontuação, né? 3.300, eram 1.000 pontos a mais que na perna direita. Esses bônus acumulam, viu, gente? Na semana que vem, você já começa com 1.000 pontos a mais na tua perna esquerda. Você nunca perde essa pontuação que conquistou. Ok? O próximo bônus é o bônus de royalties. Todos os clientes e consultores vão receber mensalmente um catálogo da Black Dever em casa. Você vai pegar um cartão e, antes de você repassar esse cartão, seja por venda ou por presente, a um terceiro, você vai entrar no sistema, vai cadastrar ele sobre o teu ID. Tá certo? Vai colocar o CPF da pessoa, mas vai colocar o teu ID. E a pessoa vai complementar com os dados dela, o endereço dela. E aí, todo mês, ela vai receber um catálogo com as promoções, com os descontos exclusivos que a Outlet vai dar para ele. Tá certo? É igual a essas revistas que a gente já recebe habitualmente de outras empresas. Mas aqui, há um diferencial. À medida que a pessoa vai comprando dentro da loja, ela pode chegar a um nível onde ela vai poder comprar com até 70% de desconto, gente. Isso é fantástico. Ela poder comprar produtos que ela já usa, que ela já compra habitualmente com até 70% de desconto. E detalhe, tendo pontos no Surpreenda Mastercard, tendo pontos no Guilt Plus Fidelity, porque para ela comprar dentro da Outlet, ela vai ter que recarregar o cartão. E aí, ela vai ganhar em dobro quando ela gasta e quando ela recarrega. Então, qual que é o nosso único trabalho, gente? Passa os cartões para frente. É o único trabalho que a Black Devil está exigindo dos seus distribuidores. Que você repasse esses cartões para frente. Porque a base de clientes se expande, mais pessoas compram dentro da Outlet, mais o BDU é valorizado, mais a empresa tem sustentabilidade e mais você ganha, porque você vai ganhar um percentual sobre todas as compras dos cartões que você repassar que forem compras feitas dentro da Outlet. Então, você consegue imaginar um percentual sobre todas as transações de milhões de clientes dentro da Outlet? A partir de bronze, você já recebe esses bônus. A gente vai falar dos pontos de qualificação mais à frente. O fato é, você consegue imaginar, a gente não sabe exatamente ainda quanto vai ser esse percentual, mas que seja o mínimo possível. Você já consegue imaginar recebendo na tua conta 50 centavos de milhões de pessoas? 10 centavos de milhões de pessoas que sejam? Então, esse é o bônus royalties. Está certo? Esse é o bônus de comissões. Então, é um bônus também muito chamativo, é um bônus muito agressivo. E para fechar o plano de marketing, pode-se dizer que realmente esse bônus aqui é para acabar com tudo, que é o bônus residual. Esse bônus aqui, pessoal, é baseado na manutenção do seu negócio. Todo negócio, mesmo que seja no ramo tradicional, você tem que gastar dinheiro todo mês para repor aquilo que você gastou com material, com a própria sustentação do mercado, do trabalho, melhor dizendo. Então, mesmo que você tenha uma barraquinha de cachorro quente, você tem que gastar todos os meses ali para manter aquele negócio, independente do negócio que você tenha. Você tem a manutenção mensal. Aqui na Black Diver, quanto que você vai pagar para manter o teu negócio? 50 pontos todos os meses. Ah, tá, mas quanto que eu vou gastar nesse negócio de 50 pontos aí? 100 reais, porque os pontos, o PPS, é a mesma coisa que o BBU, é a mesma coisa que o BDU para compra, vale 2 reais fixo. Então, se você precisa gastar dentro da Outlet 50 pontos para se manter ativo, então, resumindo, você gasta 100 reais dentro da loja e está ativo. você está apto a receber todos os bônus que eu já falei até agora, o bônus binário, o bônus de máximo digital, o bônus de royalties, só se você tiver ativo. Então, eu pergunto, quem é que não vai ficar ativo sabendo que se não comprar os 50 pontos dentro da Outlet, você não recebe as bonificações? Todo mundo vai ficar ativo. E aí, meu irmão, você vai receber 30% de todas essas pessoas que ficarem ativas na sua perna menor. Está certo? Então, imagina-se como se você estivesse naquele bônus binário, vai ser pago 30% dele sobre a sua perna menor. Só que o bônus, o pacote green são 300 pontos, o blue são 1.000 pontos e o black são 3.000 pontos. Para a pessoa se ativar, ela gasta quanto? 50 pontos. Então, imagina entrando 50 pontos ali na sua perna menor, você vai receber 30% daquilo dali. Então, se você tiver 100 ativos na sua perna menor, vai receber 30 reais de cada um deles. Então, todo mês, essas pessoas terão que ficar ativas. Então, todo mês, você vai receber 30 reais de cada uma delas. No caso, 3.000 se forem 100 ativos na sua perna menor. E se ela fizer mais compras? Se ela não quiser comprar 50 PPS? Se ela quiser comprar 100 PPS? 200 PPS? É 30%, meu irmão. Então, não imagine que você sempre vai receber 30 reais fixos dessas pessoas no teu residual. Você pode receber muito mais que isso. Mas o detalhe é o infinito. Aqui não tem essa história de sexto, sétimo, oitavo nível, não. Na tua perna menor tem o infinito. Todos os meses você vai ter aquela bonificação de residual. Então, gente, é fantástico esse bônus realmente de tirar o chapéu e é realmente impactante. Se você for colocar aí na ponta dos dedos na calculadora, realmente, você fica extasiado com a possibilidade de lucro em relação ao bônus residual. Muito forte. Isso sem contar o bônus binário, sem contar o bônus de margem digital, sem contar o bônus de royalties. É a parte. É fantástico, é fenomenal. Os bônus de qualificações de títulos. A partir de bronze, que foi mencionado, que a partir de bronze você pode ter acesso aos royalties, com mil pontos acumulados na tua perna menor, você já é bronze. Então, conseguiu trazer mil pontos para a tua perna menor, para o teu volume de grupo pessoal, aqui não vale derramamento, como vale nos outros bônus. Você já é bronze, já vai receber o pin de bronze, já vai ter o reconhecimento e com 3 mil pontos acumulados na tua equipe, na tua perna menor, na tua perna de menor volume, você já é prata, já é silver. Tá certo? São qualificações totalmente alcançáveis para qualquer pessoa, gente. Basta trabalhar um pouquinho. Com 5 mil pontos de volume de grupo pessoal, na tua perna menor, você já é gold, já recebe o teu pin, já recebe o reconhecimento da empresa, vai ter um evento daqui a alguns meses, vai subir no palco, vai receber a tua premiação, vai receber o reconhecimento necessário quando você alcançar essas qualificações de títulos. Então, pessoal, é só trabalhar um pouquinho que dá. Tá certo? A partir de gold, a partir de gold, você já vai receber, além dos pins, além do reconhecimento, você já vai receber premiações exclusivas em viagens, em dinheiro. Quando você chega a Safira, com 50 mil pontos acumulados na tua organização, perna direita e esquerda, você já vai para um cruzeiro, já vai poder participar de um cruzeiro exclusivo com todos aqueles que conseguiram chegar ao nível Safira, assim como você. Tá certo? Vai poder conhecer aí todos os executivos da Black Dever, as pessoas que acreditaram no projeto, que assim como você se dedicaram, gastaram seu tempo, seus talentos, seus recursos em prol dessa oportunidade, para todo mundo desfrutar, junto poder estourar a champanhe lá no cruzeiro. E não vai sozinho, vai com acompanhante com mais 5 mil reais no bolso. Ou seja, trabalhando um pouquinho, você chega a Safira e já começa a galgar de novas planificações, de novas premiações que os níveis abaixo não concedem. E aí, com 100 mil pontos, que é um pulo, conseguiu 50, consegue 100 mil pontos acumulados na tua organização, chega a Rubi, vai com acompanhante conhecer alguns resorts no Brasil e mais 6 mil reais no bolso. Então, outra bonificação fantástica, pessoal, você consegue se imaginar nessa viagem, conhecendo alguns resorts no Brasil, que já tem toda uma estrutura internacional, o Brasil melhorou muito nessa infraestrutura de turismo e certamente, chegando a Rubi, você vai poder desfrutar de momentos inesquecíveis com a pessoa que você gosta, com a pessoa que você ama. Com 250 mil pontos acumulados na tua organização, você vai para o destino turístico mais procurado, um dos mais procurados do mundo hoje, que é Dubai. Vai poder se hospedar num dos poucos hotéis que são considerados sete estrelas no mundo hoje, que é o Burj Al Arab, que vocês estão vendo aí na foto. é um hotel fora de série, é um hotel que realmente dispensa comentários, dispensa apresentações, porque realmente é exclusivo no mundo. Por que se pode dizer que você vai poder se hospedar num hotel tão caro quanto o Burj Al Arab? A diária desse hotel, se eu não me engano, se não me falha a memória, custa em torno de 3.500 reais. Para passar uma noite nesse hotel, você vai desembolsar 3.500 reais. E só não vai quem não quer. Por quê? Porque você vai com acompanhante por 5 dias e vai com 14 mil reais no bolso. Então, chegando ao nível Esmeralda, você vai poder desfrutar de um destino turístico mais procurado do mundo e vai poder saciar aí o desejo de poucos mortais que é se hospedar nesse hotel. nível Diamond que são 500 mil pontos acumulados na tua organização. Aí você vai poder conhecer duas cidades top, duas cidades que realmente têm chamado atenção no mercado mundial, porque a cada dia que passa, a cada dia que passa, Singapura e Tailândia tem um, principalmente Singapura, por conta de todos os moradores bilionários que têm tido nos últimos anos, têm chegado a um destaque na mídia, têm investido muito na infraestrutura do seu país e com isso têm atraído uma clientela turística muito grande. Então, você vai poder ir para Singapura, vai poder conhecer Tailândia, que tem cenários paradisíacos por até 5 dias com acompanhante. Está certo? Estão chegando ao nível Diamond, vai poder ter o teu PIN com 500 mil pontos acumulados na tua organização e vai poder desfrutar desses dois cenários paradisíacos. chegando ao White Diamond com um milhão de pontos acumulados. Aí, meu amigo, você já vai poder desfilar de Mercedes, já vai poder mostrar para os teus amigos, para os teus familiares que não acreditaram no projeto, que disseram que era furado. Que disseram que a empresa não tinha essa sustentabilidade toda e a empresa vai te dar um voucher de 130 mil reais para você poder andar de Mercedes, para poder ir na concessionária e tirar a Mercedes do seu gosto. Está certo? Esse é o nível White Diamond com um milhão de pontos acumulados. E aí, passando ao White Diamond, certamente você vai fazer um esforço adicional, vai querer fazer um esforço adicional para chegar a Black Diamond, que é o topo de carreira, é o nível máximo de reconhecimento da empresa e é certamente o nível máximo também de premiação porque aí você vai ter 150 mil reais no bolso para ir com acompanhante para Tahiti, para Bora Bora no Tahiti conhecer um dos cenários mais fascinantes e mais reslumbrantes de todo o planeta. Certamente será uma viagem inesquecível que você vai querer mostrar para a tua posteridade, vai querer mostrar para os teus amigos e certamente esse será o destino turístico de todas as nossas vidas, das pessoas que conseguirem chegar realmente a Black Diamond e poder conhecer todo mundo que chegar a esse nível em Bora Bora no Tahiti certamente vai ser maravilhoso e eu tenho certeza que vocês conseguirem fechar os olhos um pouquinho e se imaginar no Tahiti vão ver que essas qualificações de títulos pessoal são totalmente alcançáveis a despeito de muitas empresas onde você tem que trabalhar do ambiente onde você tem que realmente suar a camisa um trabalho fora de série para conseguir chegar aqui a Black Diamond torna totalmente possível depende de você e da tua organização para chegar a essas premiações tá certo? então tudo isso está ao nosso alcance aqui no próximo slide que eu vou mostrar para vocês teremos uma projeção de ganhos baseada nessa pontuação que vocês conseguirem tem também a pontuação semanal que vocês são obrigados que todos nós somos obrigados a ter baixa o plano de março que não está explicadinho apenas uma semana e aí você chegando a Bronze já tem uma rentabilidade de R$2,400 por mês a Silver R$7,200 a Gold passa R$12,000 em Safira você já tem uma renda média de R$16,800 o Ruby passa R$24,000 o Esmeralda R$33,600 a Diamond você já tem uma renda cada vez mais gorda já passa R$48,000 mensal a White Diamond R$96,000 e Black Diamond simplesmente pula para o dobro você já passa a ter uma renda mensal de R$192,000 está certo? então alcançou as qualificações de pontos o volume de grupo e as pontuações semanais você está apto a receber toda essa rentabilidade por mês bateu a Black Diamond paga então nós convidamos você principalmente você que é um convidado que está assistindo essa conferência pela primeira vez a não perder tempo está certo? a não perder tempo compre o seu Start Pack que é um pacote de inscrição você vai estar pagando a sua inscrição mas vai receber o manual de primeiros passos de como ser um consultor da Black Dever vai receber a nota fiscal porque vai receber todo o treinamento necessário vai ter acesso ao site com a tua senha para receber a capacitação necessária para você entender como funciona o negócio como falar dessa oportunidade para outras pessoas como ganhar dinheiro com isso está certo? então garanta o seu Start Pack você vai ter um prazo para se decidir entre os pacotes portanto não perca tempo está certo? não perca tempo quem conhece o binário sabe que quem chega antes quem vislumbra a oportunidade antes certamente tem mais benefícios ok? então a largada foi dada não perca tempo para adquirir o seu Start Pack procura a pessoa que te convidou para essa conferência e se cadastra por meio do ID dela então gente qual que é o teu sonho? onde você quer chegar com essa oportunidade? o que você vislumbra com a Black Dever? porque ela está te oferecendo uma diversidade de sonhos independente do estilo de vida que você já tenha a Black Dever te convida a usufruir de um estilo de vida totalmente diferente de um estilo de vida que te traga qualidade de vida imagina você poder chegar para a tua esposa e dizer numa quarta-feira de tarde bem bem vamos ali numa praia você consegue imaginar isso? então é algo que não tem valor é algo que realmente é fantástico que infelizmente hoje poucas pessoas conseguem no mercado tradicional poucos mortais conseguem galgar de estilo de vida de qualidade de vida então a Black Dever está te oferecendo tudo isso e uma qualidade de vida que é totalmente alcançável mediante trabalho certamente você vai conseguir desejo a vocês a todos vocês todos os líderes que estão aqui na sala todas as pessoas que adquiriram a oportunidade de entrar aqui na sala porque tem muita gente querendo entrar agora e não conseguiu tá certo? desejo a vocês sucesso espero que vocês tenham compreendido toda a estratégia de Marte toda a sustentabilidade da empresa são três mercados bilionários que é o mercado de Marte de rede o mercado financeiro então o e-commerce então gente é realmente fantástico são três em um numa proposta só isso é inédito isso é algo que nós não vamos ver tão cedo nessa área e esperamos não ver porque esperamos fazer da nossa Black Dever a empresa da nossa vida a empresa que nós possamos trabalhar e a empresa que nós possamos passar para os nossos filhos para os nossos netos todo mundo trabalhar com sustentabilidade dessa empresa tá certo? devotar todos os nossos esforços para ela para que continuemos aí anos a fio participando do mesmo projeto de vida com os mesmos desejos e sonhos ok? pessoal hoje nós não teremos que tirar dúvidas porque teremos um pronunciamento agora com João Marcucci ele vai trazer novidades que nós estamos esperando tá certo? então essa foi a nossa conferência de hoje e eu passo a bola para o nosso presidente executivo é contigo João Marcucci obrigado pessoal boa noite pessoal estão me ouvindo bem? se estiver me ouvindo bem digita 1 vamos lá porque as informações são bastante importantes ok maravilha a maioria ouvindo tá muito baixo ok se que a minha voz tá abaixo dá uma olhada no som do teu computador aí ok? beleza pessoal vamos lá boa noite a todos parabéns a todos os líderes em primeiro lugar pelo trabalho já estamos creio que esse final de semana já fechamos 50 mil cadastros parabéns realmente nós temos que devemos todo o respeito para vocês porque são grandes líderes e que abraçou esse projeto nem começaram a receber ainda falando nisso vai ser rápido para começar a receber viu pessoal é o último assunto meu mas em setembro nós já lançamos viu brincadeirinha calma brincadeira bom vamos lá eu quero começar primeiramente eu avisei na segunda-feira passada no dia 13 que nós tivemos uma reunião em BH pessoal foi assim um estouro tão grande de pedidos de convite chegou aí aproximadamente a 10 mil e nós não temos lugar porque quando eu pensei nessa reunião foi só que o grupo que está iniciando é em Belo Horizonte eu tenho um auditório para 400 pessoas na própria empresa na outra empresa minha então quando eu falei disso aí os líderes do Brasil talvez por ser a primeira por muitos quererem me conhecer alguns me conhecem outros não então virou uma loucura ou seja nós íamos ter problemas então eu vou ter o evento rapidamente amanhã no máximo depois está no site o local e a data só que vai ser para 500 pessoas só ok então é esse primeiro eu vou fazer as viagens regionais então nós vamos estar deixando para um grupo realmente de BH tá bom pessoal e depois se sobrar algum convite a gente avisa o pessoal de fora por exemplo o pessoal de Vila Média queria estar presente beleza a gente vai separar o número de convite para o pessoal mais próximo próximo de BH e depois eu estarei viajando e fazendo então os eventos os grandes eventos regionais ok beleza então BH vai ter a reunião não será essa semana eu tinha anunciado para quinta-feira não deu está tudo ocupado nós não conseguimos mas entre amanhã e no máximo depois já sai o aviso do site do local e da data mas já saibam a quantidade será de 500 convites então nós vamos distribuir primeiramente para os líderes de BH depois se sobrar algum convite ok nós estaremos repassando aí para outros líderes de outros estados aí mais próximo para estar lá junto conosco ok beleza essa parte maravilha bom deixa eu falar um pouquinho do contrato vocês estão bastante também ansiosos nos contratos apesar de pessoal eu tenho feito assim ó é a minha conversa é assim ó pessoal a pessoa que eu estou mostrando o plano quando ele começa com esses negócios ah mas eu não estou apreditando ah porque ainda não lançou essas coisas o que que eu digo arrisca esses 100 reais se você perder 100 reais você não vai ficar mais pobre você não vai ficar mais pobre por perder 100 reais se você não gostar do projeto só que esses 100 reais podem mudar a tua vida os 100 reais podem te deixar milionário entende? dessa forma que eu estou falando eu não perco uma pessoa pessoal todos que sentarem na minha frente assinam o contrato então acho assim ó vocês tem que ter um pouco mais de confiança todos os líderes nós estamos aqui com os líderes de Fortaleza de São Paulo hoje eu recebi o Camargo também lá de Simop pessoal de tudo tá pessoal depois que vem pra cá eles voltam assim alucinados porque a evolução da empresa tem sido muito grande então vamos lá um pouquinho do contrato o contrato tá pronto só que o nosso grupo de advogados está analisando agora o análise final pra poder tá lançando aí o contrato pra vocês ok? então em poucos dias já está pronto já está finalizado porém nós passaremos pra vocês após os nossos advogados hoje nós temos uma equipe de quatro advogados o maior jurista hoje tá conosco o maior tributarista o maior advogado de causas trabalhistas ou seja nós pegamos sempre o melhor do setor eu queria passar outra parte muito importante pra vocês também que os líderes puderam constatar aqui nós contratamos pra ser a vice-presidente a hierarquia máxima dos grandes investimentos do Brasil conhecida hoje no Brasil inteiro você tem uma ideia a Bianca tem capacidade pra abrir um banco pela formação e pela preparação e pelo grau que ela atingiu dentro do mercado financeiro ela é a nossa vice-presidente então nós estamos Rogério por ser jovem tá se cercando de um grupo assim muito forte os líderes que estão vindo aqui estão podendo constatar estão maravilhados com a equipe então isso tudo é pra dar realmente segurança pra todos vocês pra desenvolver o vosso trabalho vou falar um pouquinho do FAC o FAC quem tem que analisar as perguntas porque foi respondida pelo pessoal do apoio pela diretoria do apoio mas são perguntas que realmente tem que ter a avaliação do Rogério e o Rogério tá correndo muito hoje mesmo ele não está presente porque ele tá numa reunião com a Mastercard muito importante ok pra gente poder agilizando as coisas aí então ele tá em São Paulo ok então só tá tudo pronto o FAC que as perguntas mais frequentes é o manual das perguntas mais frequentes pra você poder estar trabalhando com os líderes é só o Rogério voltar repassar ver se tem alguma alguma coisa a mais acrescentar nisso aí pra já estar passando pra vocês também ok espero que vocês sejam líderes mesmo porque líder é aquele que consegue realmente entender as coisas entender que nós não criamos uma empresa pra um ano um ano e meio nós criamos uma empresa pra ir pra eternidade então vale apenas vezes sofrer um pouquinho agora no começo mas a hora que lançar poder estar sem medo nenhum por estar tudo legalizado ok pessoal então espero que vocês entendam isso eu sei que a ansiedade é grande mas entenda uma coisa ninguém tá mais ansioso pra começar os pacotes do que eu garanto garanto por ser o número um ninguém tá mais ansioso do que eu então logicamente nós vamos lançar muito rápido o momento esses pacotes sabemos aí do desejo de vocês de estar fazendo o plano A de vida de vocês nós já sabemos disso ok então eu vou falar disso no final ok mais uma notícia boa hoje é só notícia boa ok boletos disponíveis a partir de amanhã já está tudo resolvido legalizado homologado então a partir de amanhã os boletos aí pra fazer os pagamentos ok boa notícia né outra coisa também atualização do layout escritório virtual amanhã já está já podem entrar eles vão estar trabalhando essa madrugada pra colocar o novo layout do escritório virtual ok também vão ficar aí bastante contentes com o novo com o novo visual também o novo então do escritório virtual boletos estão disponíveis amanhã já está toda feita a homologação e também amanhã a contagem nas pernas ou seja esquerda e direita vocês estão ansiosos eu já vi a minha hoje ok estou muito feliz muito feliz mesmo do trabalho já estamos só fazendo os últimos testes passei o dia aqui amanhã estarei aqui também na série e amanhã vocês já terão isso em mãos ok beleza lá show de bola né vamos lá eu abri o chat gostaram quem gostou foi 10 vamos ver quem gostou das notícias até agora foi 10 ah maravilhoso vocês são líderes mesmo é assim mesmo show da bola show de bola maravilha maravilha ok então vamos continuar porque eu creio que o assunto principal é que vocês estão esperando também apesar desses assuntos que nós conversamos ser muito importante muito importante mesmo né é o a ansiedade maior é a data do lançamento oficial ok nós vamos lançar em setembro já vamos conseguir lançar em agosto pensou que bacana pessoal quem gostou põe 10 vamos ver eu abri o chat vai lá quem gostou põe rapaz tem uns líderes que ainda põe 10 vocês são líderes pra caramba viu parabéns parabéns olha que show rapaz vocês são bons mas são falsos né é mas é bom líder é assim ver tudo pelo lado positivo pessoal vamos lá é lançamento oficial dos pacotes lançamento oficial dos pacotes será no dia 28 do 6 ok qual é alguma probabilidade de ser antes tá é até dia 28 do 6 nós preferimos assim manter aquilo que já foi falado lá no começo e se sair de aré e dia 15 é é é ok preferimos como nós temos cumprido procurado cumprir as datas então vamos manter aí pro dia 28 ok do 6 do lançamento do pacote então ó aciona agora a rede aciona a rede por quê imagina os pagamentos que poderão surgir no primeiro mês ok imagina os pagamentos que vão sair no primeiro mês olha para o lado positivo desse tempinho que nós estamos dando aqui ok parabéns muito obrigado ok é mais um mês para posicionar então agora para frente não perca tempo fala queridos é dia 28 lançamento paga o teu 100 reais aí pra você guardar a posição porque senão você poderá perder uma grande oportunidade ok pessoal outro assunto bastante importante e último assunto bastante importante e último ah maravilha o vídeo realmente então dia 28 do 6 já pode começar a gastar o dinheiro já pode começar a gastar o dinheiro porque na primeira semana já terá pagamento no primeiro mês já terá após já terá pagamento então realmente eu acredito assim pessoal que a partir do momento que a gente lançar isso tudo legalizado tudo certinho nós dificilmente outra empresa vai conseguir cadastrar pessoas saem e não cadastram outra pessoa em outra empresa depois que a gente entrar então fiquem tranquilos é um mêsinho a mais aí mas que vai realmente fazer você no primeiro mês a gente já tem apresentação de ganhos batendo recorde de novo na indústria nenhuma empresa vai conseguir ou conseguiu pagar no primeiro mês o que nós vamos estar pagando com essa estratégia que nós utilizamos dentro do sistema ok queridos eu não vou tomar tempo só presta atenção bastante atenção agora na última no último anúncio que eu vou dar a reunião de segunda-feira a partir da outra segunda de hoje a oito ela não será para convidados então os convidados que estão aí podem realmente entrar podem fazer o teu cadastro cem reais não vai te deixar nem mais rico nem mais pobre mas poderá te deixar milionário se você colocar a posição hoje antes de você de a gente iniciar o projeto na verdade fazer só o teu cadastro hoje com cem reais mesmo que você não entendeu muito o sistema querido você tem tempo você tem trinta dias para entender o sistema então faça o teu cadastro pega a pessoa que te colocou na sala hoje liga para ele e fala me faça o cadastro hoje porque pode fazer uma diferença muito grande na tua vida esses cem reais ok então a partir de segunda-feira nós estaremos fazendo treinamento com os líderes então não será reunião de apresentação do plano será treinamento iniciaremos com os treinamentos à distância ok online terei também quando eu estiver na praça na noite ou no dia num dia eu faço a reunião de apresentação do projeto e já fico para o outro dia de manhã fazer o treinamento um workshop de quatro horas ok vai ter os treinamentos presenciais mas nós começaremos como é que vai funcionar como é que vai funcionar você tem que mandar um e-mail você tem que mandar um e-mail ok vai ser anunciado na parte da manhã no site oficial qual é o e-mail que você vai estar mandando ok pedindo eu quero participar desse treinamento porque a sala vai ser de vinhentos ok a sala de vinhentos que é uma estratégia da empresa também então você manda o teu e-mail e receberá a senha de volta porque a partir de segunda na segunda-feira será treinamento terça quarta quinta e sexta será é é reunião normal a conferência normal essa que o Herbert tem feito aí parabéns Herbert mais uma vez parabéns mesmo como você consegue ajudar as pessoas a duplicar uma reunião toda reunião tua igualzinha parabéns mesmo eu não consigo fazer isso eu não conseguiria fazer toda a reunião tão perfeita tão igual como você tem feito parabéns mesmo pelo teu trabalho tá ok parabéns mesmo então é o seguinte vamos lá mais um sinalzinho aí pra mim abre o chat mais um sinalzinho quem tá me ouvindo vem colocar um e agora eu vou finalizar vamos lá não tô vendo beleza agora sim show de bola show de bola vou terminar com uma parábola mas uma parábola verdadeira eu fui fazer em Goiânia uma reunião de uma outra empresa logicamente né e era a primeira reunião tinha cem pessoas no Hotel Castro eu queria falar sobre oportunidade e pra falar sobre oportunidade eu peguei mil dólares coloquei dentro de uma pasta de vendas né que era a empresa que a gente trabalhava e perguntei pra plateia né quem pagaria cem dólares pra me falar de um negócio e o que que eu pensei como era a primeira reunião eu achei que ninguém ia levantar a mão e eu ia mostrar que eu queria dar a pasta e mais mil dólares de presente pro primeiro que levantava a mão mas o empresário ele tem que arriscar um pouquinho por isso que eu tô falando você que tá na sala se você não arriscar cem reais pra fazer o teu cadastro você não merece ter resultado essa é a grande verdade porque cem reais você já gastou muitas vezes na tua vida com coisas super agora aqui não aqui pode ser os cem reais que vai mudar a tua vida querido então preste atenção nessa poesia aí o que que aconteceu quando eu falei isso uma senhora de 74 anos ergueu a mão e disse eu pago e aí eu perdi mil dólares logicamente né aí eu chamei ela eu preciso dar uma marketeada sou homem de marketing pra recuperar os mil dólares aí eu perguntei pra ela assim lhe dá um motivo pra senhora pagar cem dólares na época o dólar era bastante alto era um salário mínimo brasileiro o Renzo lembra disso é um dos líderes aí também de Goiânia né deve estar na sala não sei mas quando ela falou eu te dou dois motivos falei qual é o primeiro ela falou o primeiro é que eu tenho 74 anos e já perdi muito cem na vida e arrisquei perder mais cem falei caramba agora não me deu ideia né por isso que eu tô falando né você tá em dúvida é lógico é normal mas arrisca esses cem reais meu você não vai ficar mais pobre por isso você não vai ficar mais pobre por isso e esses cem reais poderá fazer a grande diferença em dois anos nós teremos 50 milhões de clientes escuta o que eu tô te falando vai tá tudo abaixo de vocês acredite nisso aqui nós vamos voltar a falar daqui dois anos daqui dez aí eu falei bom isso aí não me deu ideia né aí eu falei pra ela toda na sua e o outro motivo ela falou quando eu tinha 13 anos eu ganhei eu ganhei um concurso na escola com uma poesia que falava sobre a felicidade e quando o senhor começou a falar eu me lembrei da felicidade daquela poesia por isso que eu perdi a mão pra pagar os 100 dólares beleza aí falei bom deixa eu pegar a poesia dela quem sabe com a poesia dá pra mim marquetear mas presta atenção você que já foi enganado você que já foi amassado você que já foi as tuas expectativas foram frustradas presta atenção nesta poesia porque esta poesia vai ser um empurrãozinho que faltava pra você fazer o teu pedaço hoje e começar a partir para um mundo diferente para uma virada da tua vida presta atenção a poesia diz assim e com ela está encerrada o nosso dia de hoje agradecendo a todos vocês pelo trabalho mas a poesia diz assim ouvi alguém batendo a porta vacilei e não quis abrir pensei que fosse a saudade que vive a me perseguir bateu de novo depois desistiu desceu a escada em silêncio e para sempre partiu partiu deixando na porta estas palavras fatais eu sou a felicidade não voltarei nunca mais não é o meu caso eu estarei com todos vocês aí nas praças mas você convidado que está na sala faça hoje a mudança da sua vida a mudança da sua vida custa só 100 reais que é o teu cadastro para você conhecer melhor a empresa e depois ver qual é o pacote que encaixa no teu bolso no teu perfil na tua personalidade para junto com a Black Devil você ir para o sucesso para o topo porque você nasceu para vencer você não nasceu para viver humilhado você não nasceu para não ter sequer o conforto básico de não ter uma casa boa e um carro bom meu amigo então acredita nessa oportunidade porque ela nasceu ela foi criada por Deus para poder mudar o rumo da tua vida que Deus ameaçoe a todos a todos e a todos que essa transforma